Olá, no Vida Vivida de hoje eu converso com um ator que vai do drama comédia. Com quase 30 anos de carreira, ele já atuou no teatro, na TV e no cinema. Atualmente está na novela Aquele Beijo, da TV Globo, como o Vidente Joselito. Aqui comigo o ator Bruno Garcia. Tudo bom, Bruno? É um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Obrigado. Seja bem-vindo. É um prazer todo meu. Bruno, você está interpretando o Vidente na novela do Miguel Falabella Aquele Beijo, mas você acredita em Vidente? Não tem como não acreditar. A gente tem religiões várias que falam sobre isso. Então, para resumir, eu sempre respondo assim, há mais coisas entre o céu e a terra do que supõe a nossa vanfilosofia, como diria Shakespeare. Então, essas relações extras ou paranormais entre as pessoas, elas simplesmente acontecem. Então, respondendo a nossa pergunta, eu não só acredito, como já vivi situações em que algo inexplicável aconteceu em relação à comunicação entre pessoas. Acho que existe, sim. Bruno, vamos deixar a evidência de lado e ir para as relações mais profundas. Você é de Pernambuco, né? Você tem um... Qual a lembrança que mais te marcou na sua infância? Nossa, tantas. Mas talvez a maior tenha sido justamente o início da minha carreira, né? Meu pai... Através do seu pai, né? Meu pai era bailarino clássico. E minha mãe é professora. Então, desde criança, eu sempre fui muito estimulado a consumir arte, né? E a museus, e a teatro, cinema. E nunca demonstrei especificamente uma vontade de fazer teatro. Ah, eu quero ser ator, eu quero ser ator. Meu pai estava dirigindo uma peça de teatro e, de repente, olhou para mim... Era o Rápido das Cebolinhas, né? E no Rápido das Cebolinhas tem crianças, personagens. E ele olhou e falou assim, ué, eu tenho um garoto, né? Em casa. Eu podia botar ele para fazer o maneco. E perguntou, Bruno, você queria fazer teatro? Você quer fazer teatro? Eu estou dirigindo uma peça. Eu falei, ah, é, pode ser. Antes você nem tinha pensado nisso? Não. Mas pensava, quando te perguntavam quando era criança, quer ser o que quando crescer? Astronauta. Astronauta? Que legal. O Bruno, e aos 13 anos, mais ou menos, você conheceu a Adriana e logo depois o João Falcão. Também foi no teatro. Isso. Vamos ver como foi esse encontro? Ele começou muito jovem a carreira dele de ator. E eu acho que ele tinha 13 anos, a primeira vez que eu o vi no palco, fazendo uma peça de uns amigos. E aí, o João Falcão convidou ele para fazer uma peça que eu produzia, enfim. E o Bruno tinha 14 anos e ele era tão bom ator que ele terminou protagonizando essa peça. E aí, durante os ensaios, acontecia assim, o Bruno morava longe, o Bruno morava bem longe do centro, assim. E determinada hora já não tinha mais ônibus para a casa dele. Então, ele ia para a minha casa e, geralmente, ele me acordava, porque o ensaio acabava uma da manhã, até ele chegar lá em casa. E aí, ele batia na campainha e aí eu abri a porta. E aí, ele disse, desculpa, eu te acordei, mas é porque perdi o ônibus, isso aqui, não é? Aí, isso aconteceu algumas vezes, até um dia que eu, tocou a campainha, eu estava dormindo, fui lá, abri a porta e ele estava ajoelhado, assim, pedindo perdão porque tinha me acordado. E aí, eu dei uma chave para ele, eu falei, Bruno, está aí, vem, quando você quiser, você dorme aqui. Porque o Bruno é como um filho, né? O Bruno virou o meu único filho homem, assim. Uma vez, eu estava lavando a louça e ele, para me divertir, começou a fazer um personagem que fala que tinha uma voz e não só tinha uma voz, como tinha uma personalidade. Era uma pessoa que dizia coisas que o Bruno não dizia, que era aquela pessoa que dizia. E aí, eu disse, Bruno, esse homenzinho é muito engraçado. E aí, a gente começou a chamar o homenzinho. E aí, o homenzinho ficou famoso, assim, entre a família e os amigos, assim. O orgulho que eu tenho desse meu filho homem, desse homem que eu tenho, que é do seu caráter, da sua ética, do seu talento e dessa vontade que você tem de se tornar cada vez melhor, cada dia mais, sabe, assim, desse aprendizado que a vida é para você, que você faz da sua vida isso e que você está cada dia mais lindo e cada dia eu me orgulho mais de você. Que lindo! Então, o passado, nunca imaginei isso. Adriana, Falcão, nossa, minha mãe, minha segunda mãe, né? Eu tenho, minha mãe está viva, Lucília, minha mãe, mas... Nossa, eu ainda estou meio desconcertado, assim, com o depoimento. Que lindo! Adriana, te amo! Enfim, passei, né, esse tempo todo morando com a Adriana, depois com a Adriana e com o João. E, enfim, aí, como acontece em qualquer família, né, em alguns dias da semana a gente ficava sem empregada. Então, dividíamos as tarefas do ar e tal, né, alguém ia lavar os pratos e fazer alguma coisa e tal. E, um belo dia, a Adriana estava lavando os pratos do almoço, ou do jantar, não me lembro exatamente o horário. Mas, eu resolvi que eu tinha que diverti-la, né, já que ela estava fazendo uma tarefa doméstica. Falei, ah, então vou brincar com a Adriana, vou inventar um vizinho. E, aí, comecei com esse personagem, como se fosse um vizinho. Que falava assim, pelo amor de Deus, Adriana, lava logo esses pratos, mulher, porque a gente precisa de ver, vale a pena ver de novo. E, aí, ela começou a rir. Aí, ela começou a rir e tal, falando assim, que é isso? Falei assim, que é isso o quê, menina? Eu disse, pelo amor de Deus, lava logo essas xícaras, esse prato, esse caracolé. Que a gente precisa ver, vale a pena ver de novo. Na época, eu estava passando, sei lá, redenção. Redenção, né, ou então, rebu. Quer dizer, vale a pena ver de novo naquela época, tinha que ser, tipo, 30 anos antes. Aí, ela começou a gargalhar e eu me animei e falei, pô, tá dando certo, né? A Adriana tá aí trabalhando, né? E a gente tinha ido, há um tempo atrás, numa mesa branca. Olha que engraçado, né? Tô fazendo um vidente agora na novela. E o cara que tava lá, ele recebeu uma entidade que falava assim, fininho, e tal, nananá. E a Adriana, que é muito engraçada, a Adriana é muito engraçada. Ela sempre falou assim, rapaz, aquele homenzinho, quando baixou, eu fiquei meio com medo dele. E aí, quando eu fiz o personagem, ela falou assim, pô, tu tá parecendo um homenzinho. O homenzinho lá da mesa branca. Aí ela batizou de homenzinho. Ela batizou esse personagem de homenzinho, que até hoje, eu tenho dificuldade de fazer as pessoas entenderem por que é que ele chama homenzinho, né? Como assim, homenzinho? Mas é porque é homenzinho, né? É homenzinho, porque fala assim, você quer... De novo, só pode ser homenzinho. Homenzinho, como é que o homenzinho chamaria o intervalo? Gente, pelo amor de Deus, vamos dar um intervalinho, porque eu preciso tomar um café, tomar água, sei lá, até fazer um lanche, né? O Vida Vivida vai fazer um rápido intervalo. Na volta, vamos saber como o Bruno Garcia chegou ao Rio de Janeiro. Estamos de volta com o Vida Vivida, conversando hoje com o ator Bruno Garcia. Bruno, e aí como foi sua chegada ao Rio de Janeiro? Já veio pra fazer algum personagem? Não, foi um risco total, né? Porque eu já tinha estabelecido uma carreira em Recife, apesar da pouca idade. Eu me mudei pro Rio de Janeiro em 91, então eu tinha 20 anos. Eu completaria 21 anos no final daquele ano. E lá em Recife eu já tinha feito muitos comerciais, muito teatro, eu já tinha dirigido. Então eu tava naquele momento em que ou eu ficava lá e estabelecia uma carreira e tal, ou eu começaria tudo de novo aqui no Rio de Janeiro. Com o personagem Jonas, né? Da Verestrade. Pois é, que foi uma espécie de faculdade, assim, pra mim. A primeira vez que eu interpretei o Jonas foi em 85, depois em 90 e depois em 95. Quando eu interpretei em 95, eu brincava assim, a cada cinco anos eu interpreto o Jonas. E até então só eu tinha interpretado esse personagem. Aí depois outras montagens foram feitas, né? Na Bahia, aí teve o Vladimir Brista e em São Paulo, Davi Tayu, aí no Rio, Emílio de Mello. Aí eu perdia esse cargo de intérprete oficial do Jonas, que é uma peça de teatro do João Falcão, Infanto Juvenil, que é uma obra-prima, uma poesia, uma das peças mais interessantes que eu já vi na minha vida. Mas aí você chegou a passar por esse dilema e falou, não, eu vou, vou enfrentar, vou pro Rio... É, eu tinha vindo ao Rio... Pra fazer felicidade. Com outra, não, não. Com outra peça do João Falcão, não. Isso foi em 86. A gente, eu fui pro, junto com outras pessoas, pro Festival de Teatro de Ponta Grossa, no interior do Paraná. Levando o Pequenino Grão de Areia, que é outra peça magnífica do João. Então, passei pelo Rio por causa desse Festival de Teatro e eu vi essa cidade e falei, meu Deus do céu, eu quero morar aqui. Isso em 86. Então, lá em 91, falei assim, não, eu preciso morar no Rio de Janeiro. E como eu vim pra cá? Comecei a comentar isso com os amigos, né? E tem um amigo meu, Felipe, Felipe Daly, arquiteto. E aí ele me deu o toque e falou, ó, eu tô indo pro Rio, meu pai é arquiteto, eu vou morar com ele lá pra ele desenvolver um trabalho. Se você quiser, eu te hospedo lá na minha casa durante um tempo. Aí eu falei, pô, isso seria maravilhoso, né? Já foi uma primeira possibilidade, né? De um lugar que eu poderia ficar aqui. E Márcia Rocha, uma outra grande amiga, grande amiga de Adriano também, de João, que já tinha morado no Rio, me deu um grande toque. Aliás, eu dou esse toque pras pessoas, né? Que querem ir pra um outro lugar. Eu falo assim, compre uma passagem. Estabeleça um dia que você quer ir, compre uma passagem pra esse dia e vá. Porque se você ficar assim, ah, eu quero ir pro Rio, eu quero me mudar pro Rio, você não vai nunca. Compra a passagem, aí eu achei aquele toque magnífico e fiz exatamente isso. E aí você chegou e aí conseguiu já, você colocou uma outra meta. Vou conseguir trabalhar, quero ficar nessa cidade. Foi fácil. Engraçado que foi fácil no começo e muito difícil depois. Por incrível que pareça. Você hoje em dia tem uma carreira consolidada. Mas como você dá conta de tantos compromissos? Porque você faz um trabalho em cima do outro e filme, novela e teatro e dá conta muito bem de todos eles. Mas você tem uma pessoa por trás que te ajuda? Um amigo, um empresário? Claro. Existe? Tem que ter, né? Cintia Oliveira, minha escudeira. A gente já sabia disso. Vamos dar uma olhadinha? Estou suspeitíssima pra falar de Bruno Garcia, que eu amo, sou louca por ele. Ele é meu amigo, ele é meu compadre, ele é meu primeiro agenciado aqui na Tudo de Bom. Ele foi o primeiro artista a acreditar no meu discurso, no meu trabalho. E estamos juntos aí há quase dez anos. Bruno Garcia, fã, obviamente, muito fã. O projeto que nos uniu foi um projeto chamado Livro de Tatiana, que é um texto e as músicas dele. Então nós fizemos a leitura dramatizada, fizemos o show e aquilo nos trouxe assim uma afinidade, uma verdade. Uma delícia maior mesmo pra gente trabalhar mesmo juntos e fazemos um planejamento de carreira, de vida, de tudo. E assim, é sempre uma alegria estar com ele, um cara inteligentíssimo, uma companhia incrível. E além de tudo, é também meu consultor aqui na empresa, na minha vida. É uma pessoa que eu admiro muito e que eu quero estar apta, artisticamente, pessoalmente, a estar sempre ao lado dele, em todos os momentos. Bruno Garcia, eu te amo muito. Vocês realmente ficam instigando a pessoa a chorar, né, nesse programa. Não. Cíntia, poxa, que encontro, assim. Realmente, um dia a gente já se conhecia, né, mulher do Lúcio Mauro Filho, né, amigos e tal. A Cíntia sempre trabalhou com eventos e produzia festas e tal. E um dia ela me ligou e falou assim, Bruno, eu queria conversar com você uma história de trabalho. Aí eu falei, ah, vem aí. Eu, na época, tava casado com a Martinha, que é um estilista, né, hoje em dia responde pela Martu, que é a mãe da minha filha, Bel. É a Bel. E aí ela chegou lá em casa e falou assim, eu quero montar uma agência de atores e eu queria saber a sua opinião sobre isso. E se você topar, eu quero que você seja o primeiro agenciado e que a gente pense juntos o que seria bom e diferente pra gente montar essa agência. Eu falei, nossa. Segura, que vamos saber disso no próximo bloco. O Vida Vivida vai pra um rápido intervalo e na volta vamos saber mais curiosidades do Bruno Garcia, sendo que eu tenho uma curiosidade especial sobre o que a Cíntia falou. Estamos de volta com o terceiro e último bloco. Quando é bom, acaba rápido mesmo. Bruno, a gente finalizou o segundo falando da Cíntia. Então, em poucas palavras, o que a Cíntia representa na sua vida? Nossa, uma grandissíssima parceira, né? Eu entendi que a Cíntia, desde que ela entrou na minha vida, tudo ficou muito mais fácil em relação à negociação profissional com outras pessoas. Porque é muito difícil você se vender. Essa profissão é uma profissão que o instrumento de trabalho é o próprio corpo, o próprio rosto, a própria voz. E a Cíntia é a minha representante no mundo corporativo. E, por outro lado, eu ajudei ela também bastante a montar o que hoje em dia é tudo de bom, que é uma agência de carreira, que tem uma carteira vasta com vários agenciados, incluindo o Lúcio Mauro Filho, que é o marido dela, que foi o terceiro agenciado. Esse projeto que ela falou é o livro de Tatiana. Eu soube que é só menina dos olhos de ouro, assim. Você, inclusive, tem músicas, é um projeto de livro, teatro e show. Filme, tudo que a gente puder fazer. Dá uma palhinha, então, pra gente? Tô. Dá. Apesar de eu não ser músico, né? Não, mas a gente dá um desconto. Eu vou fazer a primeira música que eu fiz na minha vida, que eu não sabia. Eu tinha ganhado um violão de presente, fiz umas aulinhas aí, aprendi alguns acordes. E aí, tava lá no computador, tinha acabado de fazer a peça e escrever. Eu falei, pô, quem é que eu vou chamar pra fazer as músicas? Porque eu não sei fazer música, eu tinha feito as letras e tal. Aí, de repente, saiu um... Ah, isso é engraçado, né? Você podia fazer... Tente, Tatiana, tente. Deve estar dentro da mente, onde está. Aí eu... Que isso? Tô fazendo uma música? Surgiu assim, nesse acorde. Meu Deus do céu. Peraí, então acho que eu posso fazer o resto. Aí eu fiz. Tatiana, Tatiana, preciso entender meus desejos, preciso reconhecê-los. Me divirto sem percebê-los, mas nesse momento só preciso tê-los. Sai, mas nesse momento só preciso saber qual desejo. Ai, ai, ai. Tente, Tatiana, tente. Deve estar dentro da mente, onde está. Onde estará. Aí eu fiz a música. Aí, Adriana Falcão, minha grande escudeira e confidente. Eu acabei, eu falei assim, meu Deus, eu fiz uma música? Eu fiz uma música? Aí eu liguei pra Adriana. Falei, Adriana, eu acho que eu fiz uma música. Vê só. Aí eu botei o telefone assim, aí toquei pra ela. E aí quando eu peguei o telefone de volta, ela falou assim, Caramba, você fez uma música? A música é ótima e tal. Aí eu me animei e acabei fazendo as músicas todas da peça. Bruno, e você também está pensando num público assim, fanto juvenil. Você tem uma filha de 11 anos, né, a Bela? É difícil ser pai de adolescente? Olha, por enquanto não está tão difícil não, mas eu acho que vai ficar. Quando ela nasceu, eu falei pra mãe dela, pra Martinha. Eu digo, Martinha, é o seguinte, ter filhos é se preparar para a adolescência. Nada vai ser tão difícil como quando ela chegar na adolescência. Ela ria e tal, não sei o que, mas hoje em dia ela está me dando razão. Depois desses 11 primeiros anos, agora, né, está se formando, né, está virando uma mocinha e tal. Ela, a gente tem guarda compartilhada, a gente hoje em dia é separado, né? Mas a gente se dá muito bem e tal. Então ela fica metade da semana comigo, metade da semana com a mãe. Legal. Ô Bruno, voltando pra sua parte profissional, que eu não posso deixar o programa terminar sem saber. Quando você acha que você fez um personagem que marcou, assim, que as pessoas falaram, começaram a te reconhecer na rua, enfim, que você falou, nossa, meu trabalho está sendo reconhecido. Não tem nem uma dúvida que foi Pedro Guerra, um coração de estudante, que até hoje, muitas pessoas me param na rua e falam assim, pô, aquele motoqueiro, cara desnogado e tal. E ao mesmo tempo era muito simpático, né, porque ele era muito sincero e falava as coisas e tinha um lado humano muito bom. Aí depois você descobria que ele tinha filhos e que ele era apaixonado pelos filhos e que tinha um problema da guarda que não era dele. Mas, enfim, aquele personagem foi um acontecimento meio fora do planejado, né? Foi uma novela que, em determinados momentos, teve alguns problemas com a audiência e ela foi reformulada. Eu não estava previsto. O meu personagem, né, o Pedro Guerra, não estava previsto no início da novela. Então, em determinado momento da história, imaginou-se esse personagem, o Ricardo Odes também chamou pra fazer e deu super certo. E ia ser só uma participação e ficou até o final, né? É, virou um triângulo amoroso, né? Eu, o Fabinho e a Helena. Eu tenho uma outra curiosidade que eu acho que as pessoas vão gostar muito de saber. É verdade que você foi astronauta por um dia? É verdade. Na época da Eco 92, eu fazia parte de uma equipe de um dos planetas, né? A Eco 92 era dividida por planetas. Tinha um planeta espaço, um planeta terra, um planeta água, um planeta tal. E cada um tinha o seu diretor. O meu era o Túlio Feliciano, era o diretor. Aí tinha o Rutilio de Oliveira, que era assistente de direção do Túlio. E uma das ações nossas era um astronauta que viria de helicóptero, desceria nos jardins do MAM e sairia do helicóptero como astronauta para sambar com a bateria da mocidade independente de Padre Miguel. Se não me falha a memória, era essa a escola de samba. E aí, quando chegou no MAM, não tinha uma segurança. Não tinham feito a coisa adequada, né? Que é abrir e tal. Aí o piloto virou para mim e falou assim, eu não posso descer, eu vou ter que voltar. Eu falei, não, você não pode voltar. Isso naquele helicóptero, gritando com aquela roupinha de astronauta. Você tem que pousar, você tem que pousar. E ele, não, você tem que pousar agora. Não pode, você não vai poder voltar. Aí ele foi indo com o helicóptero baixando. As pessoas naturalmente abriram. Aí ele pousou. Aí eu saí do helicóptero. Em câmera lenta, né? Fazendo astronauta. Eu comecei a sambar. Foi muito bom. Acabou que a ação deu muito certo. E foi muito divertido. Bruno, infelizmente, nosso programa chegou ao fim. Infelizmente mesmo, porque eu adorei. Eu ficaria minha vida aqui. Quase um divã de análise. Eu adorei. Sua história é muito bonita, Bruno. Muito obrigada. Obrigado a você, querida. Por ter vindo no Vida Vivida. Eu adorei. Também. O Vida Vivida de hoje conversou com o ator Bruno Garcia e também com o homenzinho. Se você quiser mandar alguma sugestão para o nosso programa, envie um e-mail para tvuniversidadecomc.com.br. E para rever os nossos programas, acesse o site www.universidadecomc.edu.br. Tchau e até o próximo Vida Vivida. Vida 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 Vida. Tchau e até o próximo Vida Vida Vida.